Bom, esse livro é o resultado de uma pesquisa realizada junto com o professor Ricardo Cardoso e que recebeu patrocínio, recebeu financiamento do CNPq no edital de ciências humanas e nós fizemos todo esse trabalho entre 2004 e 2007 e agora ele vem ao público com muitas imagens, fazendo todo o retrospecto da arquitetura do Tiago desde o período até a pós-modernidade. Temos esse livro, uma reflexão crítica sobre esses edifícios chatrais de como eles foram evoluindo na Europa e depois fizemos um estudo comparativo de acordo com os fundamentos teóricos de François Chouet, com o livro dela, As Regras e Os Modelos. Nós fizemos um estudo comparativo de como os edifícios construídos no Brasil, alguns selecionados no Rio de Janeiro, foram relacionados a modelos europeus ou não. No caso, por exemplo, da Casa de Ópera do Cristiano de Porto de São Parque, na Barra da Tijuca, que se chama Cidade da Música, nós percebemos que não houve modelo importável, apesar de acharmos que o Paulo ali não é o Paulo italiano. Fizemos muitas críticas à implantação da arquitetura, mas o livro é mais, principalmente, o estudo da arquitetura e com o embasamento teórico de teóricos do teatro, da arquitetura do teatro, o estilo que vai chegar às arquiteturas que chegaram no Brasil, a Casa de Ópera de Pilar Rica, os teatros de Ofáciles, o teatro municipal eclético, alguns teatros do Oscar Niemeyer já são uma nova autótica e, finalmente, a crítica ao Tiago de Alexandre de Porto de São Parque, que, na verdade, é quase que um livro de referência para o estudo da história da arquitetura do Tiago. É isso que ela tem que deixar algo... Acho que ela já falou tudo, né? Eu queria, então, que você terminasse o que eu falo, do evento, como que foi a concelição, a escolha dos convidados, por que esses contatos, por que desses assuntos, por que desses assuntos, e esses assuntos, como eles são perigos, eles têm um ponto de encontro. A verdade é que esse livro deveria ter sido lançado há uns dois meses, um evento que não seria no Rio de Janeiro, mas, posteriormente, nós decidimos lançá-lo durante o evento. Como a minha colaboradora francesa, e, como eu sou cientista do nosso estado, pela FAPER, hoje eu tenho um projeto em desenvolvimento que se chama Arquitetura, Teatro e Cultura. Esse projeto tem a proposta, está sendo desenvolvido pelo meu laboratório, ele tem a proposta de fazer um estudo comparativo entre os edifícios de atras, elizabetanos, dos corales cervantinos, e dos teatros do tempo de mulher. Para tal, achei que seria bastante viável fazer o lançamento do livro que fala sobre a arquitetura teatral. Ainda que não falhemos nada sobre o autorizamento do espanhol e do francês, nesse período do século XVII. E nós pretendemos, com esse coloque, colocar o nosso espaço de autor, o nosso laboratório, em contato com as pessoas que estudam Shakespeare, com as pessoas que estudam Cervantes, com as pessoas que estudam as adaptações. Eram Espinas, com a história, com a dramaturgia e a cinematografia. Então, o coloque, o coloque, ele se amarra na interseção do teatro com a arquitetura e a história da cultura, que é o nosso campo teórico. Ele é um donato com a história cultura, e então, acho que tem tudo a ver fazer essa amarração. Ricardo participa do livro desde bastante tempo. É, só gostaria de colocar, porque a professora Edna esteve na minha dissertação do mestrado, vem acompanhando toda a minha trajetória desde a minha dissertação do mestrado, foi minha orientadora no doutorado, eu faço parte do grupo de estudo laboratório, de espaço teatral, e esse trabalho vem sendo já construído algum tempo, graças a todo o empenho da professora, que vai até a minha. Eu também, mas ela como coordenadora do curso, e acho que a minha pesquisa foi interessante, a pesquisa inclusive que eu fiz no mestrado, com relação principalmente aos teatros europeus, que dá então esse feedback para esse trabalho que foi desenvolvido aqui, um trabalho maravilhoso, uma outra visão, mais de arquitetura. E histórica, né? Histórica, histórica e arquitetônica, mas principalmente o trabalho de relacionamento entre as regras e os modelos europeus inventados ou não no Brasil. Essa é a essência do livro. Quanto ao Coloque, ele não tem nada a ver com o livro, mas o livro tem a ver com o Coloque. O Coloque é uma proposta. Esse livro, eu vencei o edital da FAPERTE, para a exploração. E no Coloque, é uma chance para todo mundo. O meu laboratório é origente de todos os estados brasileiros, e eu, Deus, tivemos um palestrante alemão, que falou sobre a arquitetura e a filosofia. Um palestrante português, que falou sobre a cidade visível, a cidade invisível, na questão teatral, que foi por Portugal, e que foi uma atriz, uma atriz nossa aqui no Brasil. E teremos amanhã, uma palestrante que falará de adaptações de Shakespeare, que serão discutidas no nosso projeto. Então, o Coloque, na verdade, visou trazer para a nossa universidade uma série de colaborações de Shakespeare no cinema. A professora Beth Jacob trouxe, e são até o outro, os dois, o outro, o outro, trouxe para as mesas, são bastante articuladas, os assuntos são bastante articulados. E agora, na palestra da professora Bárbara Eleonora, nós vimos como ela amarrou a arquitetura ao chá, sendo ela uma especialista de dramaturgia. Então, eu agradeço a todos a oportunidade de estar visualizando esse vídeo, que com certeza será esse vídeo do nosso site. Obrigada. 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 Obrigada.